Fala novatos da cozinha! Hoje eu trouxe para vocês uma receita de pão de forma integral delicioso e muito simples de preparar. Dá uma olhada nesse vídeo, vocês vão se encantar com essa receita. Bom pessoal, para começar o nosso pão de forma, nós vamos iniciar colocando o fermento. Aqui eu estou usando um envelopinho de fermento biológico seco. Eu vou acrescentar açúcar. Você pode usar açúcar mascavo, se quiser um pão mais escuro, mais marromzinho ou açúcar refinado. Um detalhe antes de iniciar a receita pessoal, eu já pego a minha balança e já coloco a farinha aqui e já peso. Quanto a gente vai usar? 500 gramas de farinha integral. Então pese antes porque a gente vai usar um pouco dela aqui ó para ativar o fermento. E aí você não erra na quantidade, tá? Uma colher assim é o suficiente. Vamos misturar aqui ó. E aí eu vou acrescentar a água morna, tá gente? Morna não é quente demais, tá? Mistura bem homogênea. Nós vamos tampar essa mistura aqui ó. Tampadinho. E vamos aguardar de 15 a 20 minutos e aí a gente já volta para a próxima etapa. Vamos ver como é que ficou gente? Olha que bacana como cresceu a nossa preparação aqui né, de fermento. Mais uma misturadinha assim ó. Aqui eu vou colocar todo esse preparo ó. Aqui eu vou acrescentar um ovo. Aqui eu vou acrescentar uma colher de sopa de azeite ó. E agora nós vamos acrescentar a farinha aos poucos. Aqui eu vou acrescentar uma colher de sopa de azeite ó. E agora nós vamos acrescentar a farinha aos poucos. e metade farinha branca também pode, tá? E esse nós vamos fazer 100% integral. Um pouco de farinha, vamos colocar um pouco mais. Vamos deixar sempre um pouquinho de farinha sobrando ali. Primeiro para a gente poder ver o ponto da massa, tá? Para não ficar pesada demais. E segundo que a gente vai usar um pouquinho para sova também na bancada. A farinha integral demora de 5 a 10 minutos para absorver os líquidos e se hidratar. Então, não adianta acabar a mistura aqui e já sair sovando. Agora está bem misturado, a gente já pode acrescentar o sal. Agora a gente faz assim, deixa essa mistura descansar por 10 minutinhos e já volta para sovar daqui a pouco. Bom pessoal, então 10 minutos já se passaram, ó. A gente percebe até que a massa ficou mais macia um pouquinho, ela estava mais arenosa assim, né? E aí nós vamos fazer o quê? Aquela farinha que a gente reservou um pouquinho, ó. Vem para a bancada. E vamos tirar a massa daqui. E aí, ó, põe um pouquinho mais de farinha em cima. Um pouquinho nas mãos. Naturalmente ela gruda nas mãos no início da sova, tá gente? Então a gente vai dobrando assim, ó. E vai acrescentando farinha até ela parar de grudar, certo? Então, inicialmente a gente vai dobrando assim até ela ganhar um pouco de elasticidade. E aí você vai sentindo o ponto da farinha na mão, tá gente? Se vocês perceberem que está muito molinha, muito grudenta, põe mais um punhadinho de farinha como eu fiz aqui, ó. Ó, ainda está grudando bastante. Então vamos pôr mais um pouco de farinha. E aí a gente vai ajustando sempre no ponto da massa com um pouquinho mais de farinha até chegar num ponto bacana, ó. Olha lá, pessoal. E conforme ela vai parando de grudar, ó, a gente pode ir forçando um pouquinho mais na sova, tá? Resgata a farinha da bancada toda. Já está deixando de grudar. Ainda está grudando um pouquinho, tá? Mas agora é questão de tempo. E vamos sobando. Agora são de 10 a 15 minutos de sova, tá? Até que essa massa ganhe elasticidade. Vou mostrar para vocês como é que se faz a sova normalmente, tá? Então a gente abre a massa assim no sentido, ó. Dobra. E aí o ideal é que vire ela ao contrário. Aí abre. Dobra. Vira ela do outro lado, ó. Vira 90 graus, entendeu? Então você estica a massa, enrola e vira 90 graus, ó. Ó, estiquei assim. Enrola e aí viro 90 graus e vão virando. Tá? Depois com o tempo você vai virando na mão assim, ó. E já vai acostumando. Mas olha só como ela já não gruda mais. Se você quiser usar uma bateria planetária, mesma coisa, tá? Eu vou colocar essa inclusive na planetária para vocês verem. mas a sova manual também funciona bem. Apesar da massa integral não ter a mesma elasticidade da massa branca, ela tem que estar elástica também para o nosso pão ficar bacana. Então vamos lá. Um pouquinho de farinha aqui no bowl. Coloca a nossa massa lá e... Liga aqui. E aí já já eu mostro para vocês sovadinho para a gente seguir para a próxima etapa. Feito, pessoal. Tigelinha limpinha. Vamos tirar a nossa massa daqui. Ó. Ó aí que linda, gente. Agora vou fazer o seguinte, deixa ela aqui um pouquinho. Um pouquinho de farinha no fundo do nosso bowl, da nossa tigela. O pessoal gosta mais de tigela, então a gente chama de tigela. Olha lá, gente. Então a minha massa já está sovada, ó. Não fica super elástica, como a gente falou, né? Mas já ganhou uma certa elasticidade, tá? Então a gente vai dobrando tudo para baixo para ela ficar bem lisinha. Coloca aqui na nossa tigela. E a gente passa um pouquinho de azeite aqui, ó. Só para ela não ressecar, tá? E aí a gente cobre com um paninho. Deixa ele descansar aqui por pelo menos 40 minutos, tá? Se você tiver uma região mais fria, tipo o sul do Brasil, ou tá fazendo pão num dia frio, uma hora. Então a ideia é que ela ganhe volume aqui e praticamente dobre de tamanho. E aí a gente vai para a última etapa, que é a formatação dos pães. Olha, pessoal, como a nossa massa cresceu, que bacana. Bom, agora, gente, opa, ó. O saquinho já está vazando sem abrir. Olha que beleza. Saquinho automático, gente. Vamos lá, tira a massa daqui. Olha que linda, ela sai praticamente sozinha, gente, ó. Bom, aqui está a nossa massa. Vamos ver o saquinho se funciona. Funciona aí, saquinho. Olha que bacana. Funciona mesmo. O que nós vamos fazer aqui, gente? Cortar em metade e metade, ó. Vamos fazer dois pães aqui. Se você vai fazer pães para vender, novamente nós vamos usar a balancinha. E aí você pesa se os dois lados estão iguais, tá? Zerou. 450 gramas. Mas para você ter um pouquinho menos. 415. Aí você... corta uma beiradinha aqui. Agora vai dar... Vamos ver. 430. Olha lá. 440. 435. Tá bom, né? Fechou? Então eu tenho aqui meus dois pães, tá? Nós vamos pegar aqui o nosso... cilindro de abrir massa. Vai farinha. Agora não quer funcionar, gente. Então é assim. Só para não grudar. E aí você pode, inclusive, ó... farinhar mais a sua bancada. E aí nós vamos abrir a massa num retângulo, tá? E aí... E aí... tá? Ó, enrola e puxa, pra quê? Pra que ele solde bem aqui o meinho e a massa fique bem uniforme, tá? Ó. E a pontinha aqui a gente solda na mão aqui, tá? Tem problema se essa pontinha não ficar muito bonitinha, porque ela vai ficar pra baixo, certo? Então esse é o nosso pãozinho, ó, essa parte soldada aqui, ó, a gente vai colocar pra baixo na assadeira. Ó, ainda aquele golinho de farinha que sobrou, ó. Não vou untar a assadeira com um monte de coisa, tá gente? Só uma farinhazinha embaixo. E eu vou colocar nesse pão também um pouco de chia. Ó, então você pode fazer assim, ó, coloca o pão aqui, mede o espaço que você vai usar e faz uma caminha de chia aqui, ó. Isso aqui é só pra dar um acabamento bacana pro pão e trazer um pouco de fibra da chia que é muito bacana, muito saudável, né? Ó, pode até concentrar um pouquinho mais a chia aqui assim e a gente vai enrolar ele aqui, ó. Ó. Olha só. E ele já ficou, olha que bacana, gente. Todo com a chia, a solda do pão aqui, a emenda pra baixo. Encaixa ele na assadeira. Olha lá que bacana. Vamos enrolar o outro? Coloca o nosso pão. Olha que fofinha essa massa, gente. Longitudinalmente, tá? Assim, ó. De comprido. Vamos abrir a massa de comprido, ó. Olha que legal, tá? Aí nós vamos lá de novo, gente, ó. Enrola um pouquinho e aperta. Enrola. Enrola e aperta. Então, enrola e aperta, tá? Ó. Olha lá, é isso aí. Arruma a solda. E agora pra essa massa eu vou usar outro grão bacana, ó. Olha que legal. Aí a gente vai dar uma apertadinha nela aqui, ó. Ó. E a farinha praticamente acabou, gente. Vocês viram como foi o tanto certo? Agora acomoda ela aqui, ó. E olha que bacana que ficou o nosso pão. E agora vamos esperar as duas massas crescerem, tá? Então tem um pão integral com chia, o outro com semente de girassol, que é muito gostoso também. Deixar ele bem no meio aqui. Eles vão crescer bastante. Então agora a gente vai deixar de lado, cobrir mais uma vez com o nosso paninho. Assim. De 40 minutos a uma hora. Depende se tá numa região mais quente, mais fria. Exatamente como o processo da primeira fermentação da massa. E aí a gente volta pra levar esses pães pro forno. Pessoal, olha como esses pães cresceram, que lindos. Passaram uma hora aqui fermentando. E agora eles vão pro forno. Eu já deixei meu forno pré-aquecendo a 180 graus. Eles devem levar aí de 25 a 30 minutos pra assar. Já trago assadinho pra gente cortar uma fatia. Pessoal, olha que lindos que ficaram esses pães. Vamos desenformar aqui agora? Olha, gente. Olha que lindo esse pão, pessoal. Olha, bem assadinho embaixo. E ó, fofíssimo. Então é pão integral macio também, o que é bem bacana. Olha, gente. Que lindo esse pão, hein? Ó. Um detalhe importante. Acabou de assar os pães, tira da assadeira pra que ele não fique com umidade embaixo, porque ele vai ainda soltando vapor de água, né? Improvisar aqui só pra vocês verem. O ideal é isso aqui, gente, ó. Deixar o pão esfriar um pouco, assim, ó. Sobre alguma gradezinha, alguma redinha, algum lugar, onde ele possa respirar embaixo também, né? Continuar transpirando aqui e secando. Pra que não fique aquela umidade, tá? Essa umidade é que acaba embolorando o pão mais rápido. Qual é a vantagem? Você pode guardar esse pão até uma semana. Então deixa ele secar bem. Aí se é pra guardar, deixa pelo menos umas 4, 5 horas ali. Tá bem sequinho. Saquinho plástico e fecha pra ele não ficar muito ressecado e duro. Bom, vamos cortar um pedaço desse pão pra gente ver como é que ficou a textura, gente. Ó. Olha isso, gente. Olha esse pão, que incrível. Olha a maciez disso. Olha. Super macio. Perfumadíssimo. E vamos provar. Delicioso. Gente, é muito saboroso. E o mais bacana realmente é isso, ó. Olha. É um pão integral fofíssimo mesmo, né? Tem muito pão integral que fica maçudo, pesado. Esse não. É muito leve, fofinho e saboroso. Curtiu nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui pra gente. Compartilha com todo mundo. Não tá inscrito no canal? Clica no cantinho ali. Inscreva-se já. E comenta aqui embaixo o que achou. Outra coisa. Faça essa receita em casa e poste a foto no Instagram. E marque o nosso perfil. Arroba Novatos na Cozinha. Tudo junto. A gente adora ver o resultado das receitas nas casas aí de vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.